Ah, que vai, velho. Eu quero jogar uma de Invoque, criança. Vai jogar, vai jogar. Você não equipou, você percebeu, né? O que? É, exatamente. Olha ele, ele não tá equipado. Tá aqui, velho. Aqui pra mim tá parecendo. Não, 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 não. Meu Invoque é suporte. Meu Deus, velho. Cinco segundos. Estou roubado. Nossa, eu tava curtindo pra cacete ir lá com esse bicho. Porra, era pra ter sido o Zeus, um pique, velho. É que é tudo relâmpago, né? Confunde. Relâmpago. Ah, isso aqui é o pior de tudo, cara. Ele falou sério, velho. Isso. O pior de tudo é que ele tentou me ajudar ainda, cara. Foi sério. Foi sério, ah. Ai, velho. Podia ter pegado um Razor também, né? Olha, a gente ajudou, a gente mudou com esse Axe aí. Aí, esse é o time da Tempestade. O time do Relâmpago. Você é burro, se torna Relâmpago. E se a Badum ali, velho, a Badum não... Eu queria ter o set do Cacosquete, mas eu tive da... Que era a asa da Droll, mano. Droll. Ei, sério. O único ano que eu não comprei o Cacosquete é o ano que eu mais me arrependi, cara. Que ano que você não comprou o Cacosquete? Esse ano. Ah, tá. Pode comprar ainda, assim. Você sabe? Ah, pode. Entendi, não. O que você não comprou? Eu tô esperando seu irmão me dar o dinheiro pra mim comprar o resto. Oh, vai comprando. Velho. Que eu juro que eu não entendo. 30 segundos para a batalha. Eu vou cavar, mano. Meu irmão tá com o dinheiro da mãe. Ele falou assim que o dia que você falar, ele te entrega. Mas eu falei, mas depois da Neixinha, depois da Neixinha. Câncer. Não, eu tô tentando. Gente, eu não entendo mais cavar aqui, não achar nada. Eu acabei de colocar um... É só o Manin, ninguém que achou, velho. Eu me dou um dinheiro. É só eu, cara. É só eu mesmo que eu vi achando isso, velho. Nunca mais ninguém achando isso. Vamos lá, Jax. Espero que você goste do show. Eu estou esperando muito tempo por isso. Como é que erramos? Você vai ter o HC da lei? Corre, Relay. Não, ele errou um pouco. A doido. Não, eu sou o melhor que a gente. Não, eu sou o suporte. Não, eu sou o melhor que a gente. Não, eu sou o melhor que a gente. Pronto. Bem longe. Eu sei que o seu cheque é ruim. Ah, são três. Não, eu sou o meu. Cabe, cabe, cabe. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Cabe, cabe. O que parece isso? Cabe, cabe. Cabe, cabe. O que parece isso? Passe. Cabe, cabe. Cabe, cabe. O Kuka, o Kuka denou todos os meus creeps até agora. O Kuka denou todos os meus creeps até agora. A senso! Eu prego pela morte da Reliah aqui. Tis tedious. Como esse artista não tá bom ali não? Eu, eu não... Eu não vou ser interesse. Você usa meus creeps? Não, eu quero ter que foda. Ataque! O Kuka denou todos os meus creeps até agora. Eu preciso ir lá? Eu preciso ir lá! Eu não falo um cara. Ai eu não me sou. Deu. E aí, gente, né? Engraça, porca que você se foda! Opa, papai! Opa, opa, opa! Que bom, ele, velho! Que que ela achou, meu irmão? Que bom, velho! Mãe, se eu vou pegar o final! Não, não dá pra ele! Não, não dá pra ele! Nossa, olha o He-Line, né? He-Line voltou para pegar o Fire, né? Que filha, né? Ah, cara, o Fire tem aqui pra ser muito melhor! Que bom, eu vou pegar o Fire, né? Vamos, vamos atrás aí, cara. Vamos atrás aí, cara. Vamos, vamos, vamos. Concentração. Olha que bruxo. Não é que bruxo. Sim. Alô, galera. Alô. 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 Valeu. 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 Ah! Time... ...try to eat... ...of course... ...at DOESN'T RUN FROM DEATH! ...tis Titi Quas Prejoris! ...yeah... ...yeah... ...ah! ...until battle! Não, 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 não Se consegue contra-a aí, a gente tem que ficar Não, 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 não Não, não, não Caralho, tem um Axie Blink Dagger no mid já, Clã. Aonde esse demônio estava, eu não tenho a menor ideia. Morre, Totoro. Eu não estou roubando, eu não acho. Tem que ser? Oh, uau. Tarde, tá de. Eu sei, eu não me vejo ali, eu não me vejo ali. Não, eu sei que eu não me vejo ali. 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 Eu vou manter o meu. Eu continuo. Eu continuo. Tão tanta abnegação. Gostei um. Isso não tem problema. Eu quero cura Deixa um bicho ali, gente Dá uma cura e vai estar pulando Você sabe toda a importância do Tauru? Sim Não ainda Eu estou comissão 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 Muito legal Eu estou comissão Eu sou comissão Você fica decidido Eu vou viver Devolver Meu cuidado Meu Deus O que deu prazer, gente? Bateu demais, tem bem pra tirar a rodada? O que? 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 Eu... Estou comprometido. I'll keep it in mind I'm well aware So it just said It's his seeding Concentrate I am pretty Mindfully The sense And so Of course My foe is lost I'm well aware We have to carry, we don't have to carry I'm so angry I got a good I'm playing That's good I'm going to try I'm going to try O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?